Música Quando a Fabiana falou que estava grávida, fiquei muito feliz e já imaginava tudo, ela uma menina. A gente resolveu ter uma família e em seguida a Madu já chegou e, ou seja, a nossa família realmente ela iniciou com a Madu, né? Minha relação com meu pai, meus amigos, eu tudo amo ele, né? Porque ele é um cara espontâneo, ele é engraçado, ele fica com todo mundo e é incrível, meu pai é batalhador. Então ela foi uma criança muito fácil de se educar, muito fácil de se lidar e como é até hoje, né? Menina super legal, educada. Uma coisa que eu me orgulho muito dela, que eu posso ter errado em várias coisas, mas uma coisa que eu tenho certeza que eu não errei na Madu, foi que eu realmente criei uma menina destemida, uma menina corajosa, educada. Ela é uma menina muito forte, sabe? Então isso é uma coisa que eu sinto orgulho, né? Minha mãe, né? Todo mundo diz que ela é brava, né? Mas ela não é nem um pouco brava. Uma pessoa isonha, é alguém que sempre vai estar com você quando você precisar. As professoras sempre falaram que ela é uma menina inteligente, sempre tomou iniciativa de fazer as coisas. Ela fala desde que ela tem sete anos desse aniversário, tá? Então ela sempre fala, mamãe, eu sonho com o meu aniversário, descendo as escadas com um vestido lindo, maravilhoso. Então, a avó Rose, né? É uma segunda mãe pra mim, ela me criou. A avó Laíria é uma pessoa também incrível, sempre esteve comigo, sempre me deu doce. Minhas duas avóis são incríveis, né? Eu não tenho o que falar delas também. Amo muito elas demais. A minha menina é uma menina muito protetora dos amigos. Cara, eu sinto muito orgulho disso dela, entendeu? Pequenas coisas, entendeu? Que fazem o mundo um pouco misterente. E ela tá muito focada, né? Ela tá junto comigo, ela tá me cobrando, ela tá eufórica, na verdade, né? E, meu, eu fico com essa festa desde meus oito anos, sempre vendo vídeo de gente das festas, sonhando sempre. Quando ela dirigiu a primeira vez, o carro ficou toda boba. Pô, ali eu digo, meu Deus, agora não vou mais precisar dirigir, né? Show de bola. Logo, logo eu só vou ficando no banco de trás. E as duas, general, na frente, né? Deixa elas lá que eu não quero me incomodar. Tá sendo muito gratificante, porque a gente tá se envolvendo bastante, né? E eu vejo, através desses momentos, o crescimento dela também, né? Ela correndo atrás dos orçamentos, nem só que eu tô fazendo orçamento. Ela tá ali no meu celular procurando orçamento, questionando sobre preço. Bom, a Madu de hoje pensa em que ela, com certeza, vai se tornar a grande médica que é que ela sempre sonha, né? Uma menina muito incrível, né? Menina sonhadora, batalhadora, que eu sei que eu vou ser. Ah, o que eu desejo pra ela, tudo de bom. Sempre seja essa menina simples, querida, por todos. E ela sempre pode contar comigo. Cara, o Fladélio vinha, e vamos lá, né? Vamos apoiar, e sempre vai ser o bebê do papai, né? Não adianta, pode estar com 20, 30, 40. Quando eu puder falar, vai ser o bebê do papai. Quero te dizer que a gente deseja tudo de melhor pra você, que seu futuro seja incrível, e aquilo que a mamãe sempre te fala. Seja feliz, seja uma pessoa alegre, seja uma pessoa bondosa. Estarei aqui sempre pra você. Beijo. Mamãe e papai, né? Eu queria agradecer por tudo, queria agradecer por vocês serem esses pais incríveis que vocês são. Por sempre estar do meu lado, me apoiando, me guiando pelo caminho certo. São amores da minha vida, né? Vocês são meus pais, os meus maiores amigos. E eu amo muito vocês. Amores da minha vida, amores da minha vida, amores da minha vida.